Na hora eu fiquei até sem chão Me vi sem rumo e sem direção Porque eu sempre fui louco por você Não esperava essa decepção Você foi fria, dura e cruel Falou palavras que me despedaçou Mas só agora eu pude entender Que tudo nessa vida tem porquê Não sou o melhor cara desse mundo não Mas não deixo ninguém pisar meu coração Você chegou, bateu, xingou, me humilhou E agora quer saber como é que eu tô Com Camila lá em Salvador Com Paulinha em Beverly Hills E se alguém perguntar o quê? Ninguém me viu Com Camila lá em Salvador Com Paulinha em Beverly Hills E se alguém perguntar o quê? Ninguém me viu Eu tô comendo água Com Paulinha em Beverly Hills E se alguém perguntar o quê? E se alguém perguntar o quê? Ninguém me viu Com Camila lá em Salvador Com Paulinha em Beverly Hills E se alguém perguntar o quê? Ninguém me viu Sucesso do verão De cara no amor Não sou o melhor cara desse mundo não Mas não deixo ninguém pisar meu coração Você chegou, bateu, xingou, me humilhou Agora quer saber como é que eu tô Com Camila lá em Salvador Com Paulinha em Beverly Hills E se alguém perguntar o quê? Ninguém me viu Com Camila lá em Salvador Com Paulinha em Beverly Hills E se alguém perguntar o quê? Ninguém me viu Eu tô comendo água Eu tô comendo água Tô pegando as gatas Tô de carona no amor Eu tô comendo água Tô pegando as gatas Se quer saber como é que eu tô Tô assim, ó Com Camila lá em Salvador Com Paulinha em Beverly Hills E se alguém perguntar o quê? Ninguém me viu Com Camila lá em Salvador Com Paulinha em Beverly Hills E se alguém perguntar o quê? Ninguém me viu Com Camila lá em Salvador Com Paulinha em Beverly Hills E se alguém perguntar o que? Ninguém me viu Contra a vila lá em Salvador, com a unha em Beverly Hills E se alguém perguntar o que? Ninguém me viu Vem de carona comigo, hein? Salve a nossa raiz De carona, meu amor Sucesso do verão, hein? Salve a nossa raiz